Empréstimo da margem social, ou seja, o empréstimo margem social, já pode pegar como que funciona a margem social? Ela já foi aprovada? Já foi aprovada a margem social? Então nesse vídeo eu quero trazer novidades para muitas pessoas que precisam solucionar os seus problemas financeiros e estão atrás da tão falada margem social. Eu quero explicar nesse vídeo de hoje muitas perguntas que milhares de pessoas estão fazendo sobre a margem social. Afinal, o que é a margem social? Quais são os valores da margem social? E nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma novidade, uma lista de bancos que com certeza vai valer a pena você saber quais são os bancos que vão emprestar essa margem social. Eu vou explicar, já dá para pegar, não dá para pegar essa margem social? Você precisa fazer um cadastro? Como você vai pegar esse dinheiro, essa taxa de juros? E ainda algumas perguntas aqui sobre a margem social, margem social do consignado que você vai saber nesse vídeo de hoje. Então acompanhe até o final porque vai valer a pena você saber dos seus direitos. É dinheiro para você. Esse vídeo começa agora. Eu já vi que a margem social interessa a você e você vai acompanhar esse vídeo. Então vou fazer um convite especial muito rápido aqui porque eu vou ser muito direto nesse vídeo. Se você que está aí do outro lado gosta de saber dos seus direitos e não quer mais perder dinheiro por falta de informação, já se inscreve agora nesse canal aqui que aqui eu sempre vou trazer essas atualizações que vão melhorar a sua vida financeira no maior canal de financeira do Brasil. Meu nome é João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças e eu estou do seu lado. Aperta o botão do inscrever-se, ativa o sino de notificações e assim você vai estar sempre bem informado. A primeira coisa que eu quero começar falando sobre a margem social nesse vídeo de hoje, antes de falar e mostrar para vocês a lista completa de bancos, é que você precisa saber que a margem social, ela foi aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Essa é uma das comissões da Câmara dos Deputados que aprovou essa margem social. Eu vou dar mais detalhes agora durante esse vídeo, mas eu queria pedir para você, a você, R$20 mil a uma taxa de juros de 0,2 a 0,5 interessa a você? Coloca aqui no comentário, sim, me interessa. Escreve aqui, me interessa, eu quero ver quantas pessoas estão interessadas nesse assunto e eu vou continuar aqui o vídeo, vou dar tudo o que você precisa saber, afinal, quem tem direito à margem social? Olha só, vai aparecer na tela, inclusive, a matéria que foi aprovada aí, a margem social, e diz assim, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que obriga, a gente olha bem e leia e entenda bem, aprovou a proposta que obriga as instituições financeiras públicas e privadas a ofertarem uma linha de crédito especial de até R$20 mil a quem? Quem tem direito à margem social? A servidores públicos, aposentados, militares e pensionistas. Segundo a proposta, o crédito será ofertado até 12 meses após o fim da emergência em saúde pública, importância nacional decorrente da pandemia de Covid-19. O empréstimo terá carência máxima, ou seja, vai ser melhor do que você imaginava. Vai ter 120 dias para o início do primeiro pagamento ou 4 meses para o primeiro pagamento e ainda uma taxa de juros efetiva não superior a 2,5% ao ano. Isso significa uma taxa aí aproximadamente entre 0,2 a 0,5, é dinheiro quase de graça. E afinal você deve estar se perguntando aí, aonde eu vou pegar esse dinheiro? Já pode pegar o empréstimo da margem social? É o que eu vou revelar nesse momento aqui. Eu queria muito que você que está assistindo esse vídeo, que se interessou nesse assunto, além de apertar o botão do like, que eu estou trazendo essa informação para você, compartilhasse porque muitas pessoas estão perguntando isso. Você precisa me ajudar aqui a informar as outras pessoas a não cair em golpe, que eu vou explicar agora sobre a margem social, a parte que mais interessa de todos vocês. Olha só, a margem social, ela foi criada justamente para o aposentado, para o pensionista, para os servidores e para os militares para tirar as pessoas das dívidas. Então, ela significa que não importa quanto você está devendo, se você tem já vários empréstimos, se está no SPC, se está no Serasa, ela foi criada justamente para isso, liberando até 20 mil reais para essas pessoas. Com certeza, aí há uma taxa de juros mais baixa para você pegar esse dinheiro e quitar todas as outras contas. Isso foi feito, é o projeto de lei do Pompeu de Matos, que traz essa linha de crédito especial para quê? Porque os bancos na pandemia receberam trilhões de reais e agora está na hora de eles serem obrigados. Por isso que você tem que entender, eu vou revelar agora a lista de bancos. Os bancos serão obrigados a liberar a margem social. Agora, gente, gruda nesse vídeo, não sai desse vídeo por nada nesse mundo que você precisa entender agora. Já pode pegar a margem social? Essa é a pergunta. Eu vou liberar aqui uma lista de bancos que talvez ninguém ainda falou para você, mas você tem que grudar na tela e prestar atenção para você não ficar mal informado e para você entender muito bem todo o conteúdo desse vídeo que eu vou falar aqui, que eu tenho certeza que vai ficar claro para você sobre a margem social. Olha só, eu quero trazer aqui para vocês a lista de bancos. Eu não sei o banco que você recebe. Coloca aqui no comentário qual o banco que você recebe. Já tem umas instituições que tem uma regra que fica autorizada os bancos públicos que podem conceder essa linha especial de crédito consignado. Mas, gente, gruda na tela que eu vou falar o nome dos bancos, depois eu vou voltar aqui e vou dar informação mais importante do que você imagina ainda. Olha só. Os bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil, Banco da Amazônia, Bancos Estaduais, as Agências de Fomento Estaduais, Cooperativas de Crédito, Bancos Cooperados e Instituições Integrantes do Sistema de Pagamento Brasileiro, Plataformas Tecnológicas de Serviços Financeiros, ou seja, as Fintechs, e Organizações de Sociedade Civil e de Interesse Público de Crédito. Então, essa é a lista de bancos. João, e agora, João, todas as pessoas já podem pegar isso? Se já foi aprovado só na Comissão de Seguridade Social e Família, significa que as pessoas podem pegar? Você já falou a lista de bancos completa, gente. Por isso que é importante você compartilhar esse vídeo. A margem social, ela foi aprovada em uma das comissões. Se você que está assistindo esse vídeo quer ser avisado, você que falou que tem interesse e comentou aqui, é importante que você comenta se você tem interesse. Escreve aqui, eu tenho interesse. Se você quer ser avisado, quando vai dar para pegar esse dinheiro, você tem que fazer um cadastro aqui, que eu vou deixar um linkzinho. Todo mundo tem que fazer esse cadastro, que eu vou mandar um e-mail avisando, eu vou mandar a mensagem avisando para você que já pode pegar a margem. Tem que ficar claro nesse vídeo. Ainda não pode pegar a margem social. Ela precisa passar em outras comissões. Então, compartilha esse vídeo, faz o teu cadastro aqui, para você ser avisado quando sair a margem social. Você fazendo esse cadastro, você vai receber o e-mail, você vai receber a mensagem, porque quando sair, gente, quando sair esse dinheiro liberado para todo mundo pegar, há uma taxa de juros tão baixa, não vai ter dinheiro para todo mundo. Não vai dar para atender toda a população que quer esse dinheiro, que está endividado e que quer pegar o dinheiro da margem social. Então, você entendeu? Faz o teu cadastro aqui, compartilha o vídeo. Se você gostou de eu estar aqui defendendo você e trazendo essas informações, deixa o like. Eu vou deixar uma série de vídeos aqui para você continuar assistindo aqui do canal, porque vale a pena estar bem informado.